Olá tudo bem com vocês hoje vou mostrar como eu faço para armazenar feijão para que fique livre de traças por até dois anos coloque o feijão em um tabuleiro vamos aquecer no sol ou no forno para que acabe com qualquer tipo de umidade que possa ter no feijão vou deixar os tempos na descrição do vídeo vai lavar bem e secar e depois esterilizar com álcool e deixar que fique totalmente seca uma garrafa eu vou usar aqui de um litro para esterilizar a tampa também tem que estar totalmente seca e tem que ser embalagem de alimentos nunca use embalagens de produtos de limpeza vamos usar a ponta de uma garrafa de água de 500 ml como funil porque aí vai ter a boca mais larga do que o funil convencional e vamos encher essa garrafa nós retiramos os feijões do forno e deixamos esfriar tanto se você for fazer o aquecimento no sol ou no forno tem que deixar esfriar totalmente para que ele não venha a suar e mofe na garrafa vá dando batidinhas para o feijão assentar e entrar mais quantidade essa garrafa tem um litro a gente vai conseguir colocar um quilo de feijão vamos retirar todo o oxigênio que possa ter ficado na garrafa pegue um papel alumínio pequeno e cubra os feijões como vamos usar álcool e fogo tem que ter muito cuidado para evitar acidentes eu gosto de acender uma vela assim eu não vou precisar segurar o fósforo ou isqueiro para acender o algodão temos um pedacinho muito pequeno de algodão uma pinça esterilizada vai borrifar álcool acender na vela vai colocar em cima do papel alumínio não sei se dá para vocês verem a chama e vai tampar imediatamente apertando bem ainda com o fogo queimando isso vai eliminar o oxigênio da garrafa eu vou deixar mais dicas na descrição do vídeo colocar um pedaço de fita crepe para que não entre absolutamente nada de ar e continuar fechando o máximo que você conseguir vai datar eu vou deixar algumas dicas sobre essas datas na descrição e vai armazenar em um local escuro dentro de um saco plástico preto dentro de uma caixa dentro de um armário e essa é a nossa dica de hoje não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal tchau tchau